Seja bem-vindo à 26ª aula do curso de matrizes do canal PassaPasso. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte. Dadas as matrizes M e N, e sabendo que M tem que ser igual à matriz transposta de N, determine o valor de X e Y. Bom, gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal PassaPasso é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste Pix. Este Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando para o exercício, primeiro passo, eu vou ter o quê? Que achar a matriz transposta de N. Então vamos lá. Matriz transposta de N vai ser igual ao quê? Vocês devem saber que matriz transposta, o que ela é? Ela é uma matriz cuja a linha dela é igual à coluna da matriz que ela é transposta, e a coluna dela é igual à linha da matriz que ela é transposta. Ou seja, aqui, N, a matriz N, possui na primeira linha, primeira coluna, X, na primeira linha, segunda coluna, X ao quadrado. Essa linha aqui vai virar o quê? Na matriz transposta, vai virar a primeira coluna. Então o primeiro elemento da primeira linha vai ser o quê? O primeiro elemento na primeira coluna. E o segundo elemento que está na primeira linha vai virar o quê? O segundo, o primeiro elemento da primeira coluna. Então o que é aqui, ó? Aqui é linha, vai aqui e vai virar a coluna. Então vou ter aqui, ó, matriz transposta de N. Primeira linha, primeira coluna, X. Primeira linha, segunda coluna, 2Y. Segunda linha, primeira coluna, X ao quadrado. Segunda linha, segunda coluna, Y. Ou seja, aqui é linha, aqui é coluna. Bom, gente, agora que eu achei a matriz transposta, eu vou o quê? Igualá-las. Então, ó, M é igual à matriz transposta de N. Então, ó, qual é a matriz M? A matriz M era... Primeira linha, primeira coluna, X ao quadrado. Primeira linha, segunda coluna, Y. Segunda linha, primeira coluna, X. E... Segunda linha, segunda coluna, 2Y. Eu vou igualar à matriz transposta de N. Então, ó, sendo M igual à matriz transposta de N, temos o quê? Que X ao quadrado vai ser igual a X. Por quê? Ele não é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna de M. Então, eu vou igualar ao primeiro elemento, ao elemento que está na primeira linha, primeira coluna da matriz transposta de N. E 2Y, o que eu vou fazer? Eu vou igualar ao elemento na matriz transposta de N que está na mesma posição. Então, eu tenho aqui, ó, que 2Y na matriz M, ele é o quê? Ele é o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Então, eu vou igualar ao elemento que está na segunda linha, segunda coluna da matriz transposta de N. Então, eu vou ter, ó, 2Y igual a Y. O que eu vou fazer? Na primeira equação, eu tenho, ó, X ao quadrado igual a X. Eu vou pegar X, passar para o outro lado da igualdade. Se desse lado é positivo, do outro lado vai ficar negativo. Então, eu vou ter X ao quadrado menos X igual a zero. Essa vai ser a primeira equação. A segunda equação, eu já vou resolver aqui, ó. Eu tenho 2Y igual a Y. Pego Y, passo para o lado de cada igualdade. Então, eu vou ficar com 2Y menos Y igual a zero. 2Y menos Y, Y. Y, portanto, vale zero. Então, a segunda equação resultou o quê? Que o valor de Y é zero. Então, eu já achei o valor de Y. Agora, o que eu tenho que fazer? Achar o valor de X. Para achar X, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou isolar o fator comum aqui. Eu tenho aqui, ó, uma equação quadrática. Uma equação polinomial segundo grau. Tem dois caminhos para resolver. Eu aplico o básico, que vai ser um caminho mais lento. Ou eu vou para o caminho mais rápido aqui, que é o quê? Isolar o fator comum. O fator comum aqui é X. Então, eu vou ter o quê? X vezes X menos 1 igual a zero. E depois, eu vou estipular os dois valores para X, que vão zerar essa equação, para assim descobrir as raízes. Quais serão esses valores? Vai ser o quê? Zero e 1. Por quê? Se X for igual a zero, eu vou ter o quê? X vezes X menos 1 igual a zero. Se X é igual a zero, então, eu vou ter zero vezes zero menos 1 igual a zero. Zero menos 1 menos 1. Zero vezes menos 1, zero. Então, a primeira raiz é zero. Segunda raiz, 1 positivo. Por quê? 1 vezes 1 menos 1 vai dar o quê? 1 menos 1, zero. Zero vezes 1, zero. Então, essas aqui são as duas raízes. Portanto, os valores para X e Y, que vão atender as demandas do enunciado, serão esses aqui. X igual a zero, Y igual a zero, ou X igual a 1 e Y igual a zero. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, não esqueçam de deixar aí o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos. E se vocês tiverem gostado deste vídeo, não esqueçam de se inscrever nele.